E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da aterosclerose e aterosclerose. Aterosclerose e aterosclerose. Não se confunda, é bem parecido. Mas de início, o que é uma aterosclerose? Uma aterosclerose é classificada por um endurecimento de um vaso. Lembre-se, um vaso ficou enrijecido e esse enrijecimento do vaso vai levar a outras consequências. Como por exemplo, esse endurecimento leva a um espaçamento desse vaso. Porque se ele enrijeceu, se aumentar a pressão cardíaca desse paciente por algum exercício, alguma atividade, ele acaba se distendendo, ele fica mais espesso. E como consequência, ele também perde a sua elasticidade. Ou seja, o vaso não vai conseguir voltar mais a ser o que ele era. Ele vai distender e não consegue voltar mais. Então ele perde a sua elasticidade e como consequência da perda da elasticidade, ele perde, de certa forma, o seu grau de contração. Porque lembrando na parte histológica que a gente falou lá do sistema cardiovascular, esses vasos, eles apresentam músculo. O músculo, existe músculo no vaso. Uma parte tecidual de músculo. Então ele perde essa contratibilidade. Então uma aterosclerose, ela leva em consequência outros casos. Ou seja, ele leva a três consequências principais. E quais consequências iriam ocorrer devido a essa aterosclerose? Primeiro, ele pode sofrer uma esclerose média, como a calcificação desse vaso. Calcificação da parede do vaso. E isso deixaria a parede mais frágil, mais quebradiça, um aspecto quebradiço. Porque o cálcio, lembrando, ele enrijece. Então ele teria essa calcificação. Mas também, outra causa, outra consequência, seria a arteríoloesclerose. O que seria isso? Seria um comprometimento das arteríolas. E outra consequência seria a própria aterosclerose, que vai acometer principalmente os vasos que são grandes. Já os vasos de grande calibre, aquelas grandes artérias. Então lembrando, a arteriosclerose é um enrijecimento, deixa o vaso ali mais enrijecido, perde a sua elasticidade, não vai conseguir ter uma contratibilidade e tem um espaçamento. Isso levaria a outras consequências que nós já citamos. Então nós falamos o que é a aterosclerose. Mas o que é uma aterosclerose? Não confunda, uma tem R e a outra não. Mais ou menos isso. Olha na tela. Que imagem é essa? Isso é um vaso. Um vaso, é claro, seccionado. E a gente vê que existem lesões, disfunção nesse vaso, nesse tecido desse vaso. Isso aí é uma consequência de aterosclerose. E o que acontece? O que é uma aterosclerose? Uma aterosclerose ocorre como consequência de um espaçamento do vaso. É uma consequência de uma aterosclerose. Ocorreu um enrijecimento, o espaçamento desse vaso, e isso vai favorecer a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É quando, devido a esse espaçamento do vaso, partículas de lipídios, colesterol, começam a se agregar à parede do vaso. Então quanto mais lipídio vai se agregando à parede do vaso, mais ele vai sendo obstruído. E como eu obstruo um vaso, menos sangue passa por ele. Então isso vai levar a algumas consequências. Que consequências podem ocorrer devido a uma obstrução de um vaso? Pensa comigo. Se eu obstruo um vaso lá do meu cérebro, uma artéria cerebral, o que pode acontecer? Pode ocorrer um AVC, um acidente vascular cerebral. Ou se ocorre uma obstrução, uma aterosclerose lá nos vasos do coração, as coronárias, uma artéria coronária é obstruída, vai ocorrer um infarto do miocárdio. A gente vai falar melhor desse infarto do miocárdio mais à frente. Mas já pra você saber, ocorre uma obstrução dessa coronária, e consequentemente, vai perdendo o miocárdio. Claro, isso é algo progressivo, não é do dia pra noite. Isso vai acontecendo, não é com o tempo. E aí, o que acontece? Infarto do miocárdio. A gente vai falar isso mais à frente no vídeo. Então, a gente falou da aterosclerose. Agora, olha essa imagem. O que a gente vê nessa imagem? A gente está vendo um ateroma, ou uma placa de ateroma. O que é um ateroma? O ateroma seria essa bolinha meio amarelada que a gente vê na parede desse vaso. E esse ateroma é o que vai favorecer para que lipídios e partículas de colesterol se agreguem nessa região. Elas vão como se crudar, se assim a gente pode dizer, se aderir a esses ateromas. E qual os fatores de risco que levam à formação de ateroma? Acho que você já deve saber. Seria sedentarismo, obesidade, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes. Tudo isso seria fatores favorecedores de formação de ateroma e como consequência a formação da aterosclerose. Lembrando que esse ateroma favorece a aterosclerose. Vai agregando lipídios, colesterol, até o ponto que ocorre a esclerose. Vai reduzir o fluxo de sangue por esse vaso. Mas o pior seria uma lesão do endotélio vascular. Vou explicar melhor para você. O nosso endotélio do vaso, ele na sua túnica íntima, nós temos uma ação antitrombótica quando está em uma forma normal. Por exemplo, você está sadio. Ele vai estar no seu endotélio vascular sendo antitrombótico, impedindo que se agreguem partículas nesse vaso e assim não obstrua esse vaso. Eu não quero que esteja ocorrendo um trombo ali, uma coagulação, por exemplo. Então ele vai ser antitrombótico. Não vai se agregar nada à parede do vaso para atrapalhar o fluxo de sangue. Porém, em casos de lesão, de uma disfunção desse vaso ou de uma inflamação, como é o que estamos falando da aterosclerose, o que vai acontecer é que ele se torna trombótico. Qualquer substância que passe por aquela região vai começar a se agregar à parede do vaso. Ele começa a se agregar, vai começar a vir células de defesa, células do sistema imunológico, lipídios vão se agregar, vai ocorrer também um processo onde macrófagos migram para aquela região, e a gente vai ver mais à frente, que esses macrófagos vão fagocitar lipídios. Olha que interessante. Eles vão tentar, de certa forma, sanar aquele aglomerado de lipídios na região. Então, vai migrar os macrófagos e vão tentar fagocitar esses lipídios, formando o que a gente chama de células espumosas. espumosas, porque a gente vai ver realmente esses macrófagos cheios de lipídios. A gente vai ver a imagem mais à frente. Mas, então, ocorre esse processo inflamatório, onde, como consequência, eu vou encontrar nesse vaso necrose, posso até mesmo ocorrer dissecção desse vaso, aneurisma, isso seria consequências dessa aterosclerose. Agora, quando esse caso acontece no coração, como a gente já deu um spoiler antes, o que vai acontecer? Algumas placas de colesterol são formadas nas nossas coronárias, nas artérias coronárias. Ela vai obstruindo, vai acabar formando uma isquemia. Pouco sangue vai passar ali. E aí, a gente tem que lembrar, se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes a partes do coração, traduzindo ao miocárdio, que é o músculo do nosso coração, eu vou acabar perdendo esse miocárdio. Ele sofre necrose, fibrose. E aí, qual o problema? Se eu perco o miocárdio, lembre-se, tempo é miocárdio. Quanto mais tempo demorar para sanar esse problema que o paciente está sofrendo, ele vai perdendo mais miocárdio. Quanto mais tempo passar, pior. Então, algo que seja imediato para tratar esse paciente tem que ser eficaz. E aí, o que vai acontecer? Quando o paciente for fazer uma atividade física, um trabalho, for ali fazer uma limpeza em seu terreno, ou qualquer atividade que tem uma exigência de uma atividade ali com maior rigor, ele vai sofrer dores. Por quê? Porque o coração vai ter que trabalhar mais, a demanda vai ser maior, mas o coração está enfraquecido, porque ele mesmo não está se nutrindo. as coronárias estão bloqueadas, não está? Irrigando esse coração. E aí, o paciente leva a mão ao peito ali, sente aquelas dores, e é o que a gente chama na clínica de angina péctoris. Geralmente, é o que acontece na clínica. O paciente chega, ai, doutor, está doendo o meu coração. Está doendo demais. Não foi a mulher que me deixou, não. Está doendo mesmo. Entendeu? Então, isso é um quadro que a gente chama de angina péctoris e ocorre por isquemia. Esse paciente está ali com problemas no seu miocárdio. Então, quanto antes for intervido, melhor para o diagnóstico e o processo de tratamento desse paciente. Então, olha essa imagem. Isso aí, nada mais é do que uma placa de aterosclerose. A gente vê que ele tem uma coloração meio esbraquiçada para amarelada. O seu centro seria o que? Grumoso, mole. E ele é exatamente isso. Esses lipídios que vão se pegando a essa parede do vaso e vai obstruindo o nosso vaso. É esse que é o problema. Esse que é o problema da aterosclerose. Ele vai obstruindo, fazendo uma esclerose onde pouco sangue vai passar por ali. Então, isso que nós estamos vendo é uma placa de aterosclerose. Agora, olha essa outra imagem. Agora, vamos só de imagem histológica para a gente ficar craque. Olha só, essa imagem que a gente observa. Você vê que tem ali uma coloração meio puxando para lipídio? Pois é. Isso aí são as células espumosas. Olha que interessante. Você lembra que a gente falou antes que nesse processo inflamatório onde está começando a obstruir o vaso com lipídios, esses macrófagos migram para aquela região para tentar sanar esse problema. Então, esses macrófagos começam a fagocitar os lipídios. Ele fagocita os lipídios e forma o que a gente está vendo aí, que são as famosas células espumosas. São nada mais do que macrófagos cheios de lipídios. Ele fagocitou alguns lipídios naquela região. E ainda, por último, nós podemos ver essa porção um pouco mais roxa da imagem, uma calcificação. Lembra que a gente falou que pode ocorrer uma calcificação desse vaso dando um aspecto mais quebradiço, mais frágil a esse vaso, já que o cálcio dá o aspecto de endurecimento. Endurecer o vaso, eu vou ter um processo onde já começa a perda da elasticidade. Então, ocorre uma calcificação como você vê aí na imagem. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!